Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vivem em plena comunhão. A plenitude da lei é o amor. A plenitude da lei é o amor. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinasteis vossas leis. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. De vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. A plenitude da lei é o amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó Senhor, por que razão nos ejeitastes para sempre? A CIDADE NO BRASIL 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 Lá puseram suas bandeiras, vossos ímpios inimigos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rebaixaram, Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Entre si, diziam eles, destruamos de uma vez. E os templos desta terra incendiaram totalmente. A CIDADE NO BRASIL 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 Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a vossa causa. Com vossa força poderosa dividiste os vastos mares, e quebraste as cabeças dos dragões nos oceanos. Fostes vós que ao leviatã esmagastes as cabeças, e os jogastes como pasto para os monstros do oceano. Vós fizestes irromper fontes de águas e torrentes, e fizestes que secassem grandes rios caudalosos. Só a vós pertence o dia, só a vós pertence a noite. Vós criastes sol e lua, e os fixastes lá nos céus. Vós marcastes para a terra o lugar de seus limites. Vós formastes o verão, vós criastes o inverno. Recordai-vos, ó Senhor, das blasfêmias do inimigo, e de um povo insensato que maldiz o vosso nome. Não entregueis ao gavião a vossa ave indefesa. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Recordai vossa aliança, a medida transbordou. Porque nos antros desta terra só existe violência. Que não se escondam envergonhados, o humilde e o pequeno. Mas glorifiquem vosso nome, o infeliz e o indigente. Levantai-vos, ó Senhor Deus, e defendei a nossa causa. Recordai-vos do insensato que blasfema o dia todo. Escutai o vozerio dos que gritam contra vós. e o clamor sempre crescente dos rebeldes contra vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a vossa causa. Não faças violência ao fraco por ser fraco, nem oprimas o pobre no tribunal, porque o Senhor julgará a causa deles e tirará a vida aos que os oprimiam. O Senhor libertará o indigente e a vida dos humildes salvará. Senhor Deus, que enviastes vosso anjo para mostrar ao centurião Cornélio o caminho da vida, concedei-nos trabalhar com alegria para a salvação da humanidade, a fim de que, unidos todos na vossa igreja, possamos chegar até vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.